Vamos fazer mais um tipo de aromático. Vamos pegar assim um pedacinho de gase. Essa aqui a minha estava muito fininha, eu coloquei duas. Aqui eu estou usando pimenta do reino, anis, uma pimentinha seca e cravo. E a gente vai fazer uma trouxinha de sabores. Aqui no meio eu vou colocar só um anis que ele é muito forte, uns três cravinhos e pimenta do reino, bastante pimenta do reino. E aí eu vou fechar com barbantinho para a gente colocar no nosso caldo para saborizar. Posso fazer a combinação de especiarias que eu gostar, da minha preferência. Aí você me pergunta, Lu, por que no sachê e não colocar direto na sopa ou no caldo que você está fazendo? É porque assim a gente consegue tirar. A não ser que você vá coar o seu caldo, depois você não vai ficar pescando. E é bem desagradável a gente morder uma especiaria dessa. Então a gente coloca, ela saboriza e a gente tira depois que acabar a cocção.